Esquece o nosso coração É só por ver se esquecer Porque tudo no mundo acontece E acontece que já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer E você não merece mais Isso acontece Acontece que o meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse fingir Que te amo Ah, se eu pudesse Mas não quero Não devo fazer Isso não acontece Esquece o nosso amor Já se esquece Porque tudo no mundo acontece Acontece o que já não sei mais amar Vai sofrer, vai chorar E você não merece mais Mas isso acontece Acontece que o meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse Se eu ainda pudesse fingir Que te amo Ah, se eu ainda pudesse Ah, se eu ainda pudesse Mas não posso Não devo fazer Isso não acontece Não preciso Amém. Amém. Se eu ainda pudesse fingir que te amo Se eu pudesse, mas não quero, só não devo fazer Isso não acontece Se eu pudesse, mas não devo fazer Esquece nosso amor Amém.